No ponto de hoje, o projeto de lei das saídinhas e a decisão do presidente Lula que vetou o ponto principal do projeto que restringe as saídinhas de presos. Essa decisão de Lula provocou insatisfação entre os líderes partidários do Congresso. Até por isso, alguns parlamentares agora já se movimentam para derrubar o veto já na próxima semana. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, avisou que o veto será derrubado pelo Congresso com a maior facilidade. Ao analisar a sanção com veto, ou ao assinar, melhor dizendo, Lula permitiu que presos em regime semiaberto tenham o direito a deixar a prisão em datas comemorativas para visitar familiares, sempre com tornozeleira eletrônica. Vamos lá, para a análise, começa com você, João Bellucci. Conseguiu entender, João, essa decisão do presidente Lula e a inclusão desse dispositivo, do uso de tornozeleira para manter o benefício da saídinha? Achou uma solução correta, adequada ou não? Boa tarde para você, Bellucci. Boa tarde, Brown. Os colegas de bancada e toda a audiência não achei correta, não achei adequada. Agora, o Lula joga para a sua plateia. Ele mesmo ali em bastidores sabe que a coisa vai ser passada por cima no Congresso, como deve ser de fato. Agora, é importante ressaltar essa cultura bandidólatra da esquerda, que isso é um fato, dado da realidade objetiva, existe. O próprio Lula, ele concedeu asilo, devemos lembrar, para o César e Batiste, assassino de quatro pessoas. Ele também se orgulhava de ter feito uma interlocução junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, a respeito dos sequestradores do Abílio Diniz. Então, tem toda essa parceria histórica e essa complacência com a bandidagem. Agora, me parece que é um jogo político para ele jogar para os seus eleitores, para os seus votantes, grande parte deles. Faz esse meio de campo e sabe que o Congresso vai passar por cima e ele fica bem com a plateia. Agora, pega muito mal, de fato, porque essas histórias de ressocialização, por exemplo, esse conceito de ressocialização, ele é inventado na academia e nos imposto como se fosse verdade, quando não é. O que existe é a punição. Cometer o crime tem que ser punido. A ressocialização é uma mera quimera acadêmica que foi inventada para todos nós e nos é passado como se fosse verdade. E como está na lei, tem que seguir. Agora, é bem triste sobre qualquer aspecto, viu, Brown? Não foi bem o Lula mais uma vez. Quero te ouvir também, Leandro Ferreira. Leandro, eu vou insistir nesse ponto onde tocou o Belut, sobre esse componente político na decisão do presidente Lula. Você viu também um aceno para o seu próprio eleitorado. Afinal de contas, o eleitorado do Lula tem essa preocupação com direitos humanos e muitas entidades de direitos humanos consideraram exagerada essa decisão do Congresso Nacional, essa restrição ao benefício da saidinha. Será que Lula teve no veto essa preocupação com o seu eleitorado? Até a população carcerária, né? Durante a eleição, o Lula teve mais votos que Bolsonaro nos presídios entre a população carcerária apta a votar. Lembro que no primeiro turno, o Lula teve mais de 80% dos votos entre a população carcerária apta a votar, um apoio massivo dos presidiários. Será que isso explica a decisão do presidente? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Brau. Boa tarde aos meus colegas na mesa. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira. Eu espero que a gente consiga, depois daqui, descer e aproveitar o sextou aqui de final de tarde, mesmo com debates tão difíceis para serem feitos. Eu não acho que... Quando tem esse preâmbulo é que eu sei que vem uma tacetada agora. Só espera. Vamos ver, vamos ver. Eu não acho que tenha sido uma decisão que jogou para a plateia. Muito pelo contrário. Inclusive, João, não é porque algo surge na academia, que surge a partir da ciência, que é ruim. É o contrário. Geralmente, a ciência faz avançar a humanidade e as ciências sociais fazem parte desse avanço também. Mas você está certo numa coisa, João. A gente, com certeza, vai ver esse veto ser derrubado. Porque, afinal de contas, o que existe hoje é um punitivismo, um populismo penal. É você usar o direito penal, é você impor a forma de se punir a população exageradamente, de forma ineficaz, na maioria das vezes, como uma política que representa toda uma parcela grande da sociedade que está, sim, aflita com as questões de segurança. É verdade que a população está muito pressionada por todo o medo que tem de ser roubado, de ser assaltado, de passar por alguma situação de violência. Mas não é esse tipo de medida, fechando ainda mais a possibilidade de ressocialização das pessoas, encarcerando quando deveríamos estar desencarcerando, proibindo drogas como agora, todas as drogas de uma forma muito mais pesada, como propõe agora a PEC 45 do senador Pacheco, tramitando no Congresso Nacional. Nós deveríamos estar seguindo o exemplo dos países avançados que estão no caminho da legalização das drogas para facilitar, inclusive, o trabalho da justiça. E tudo isso, infelizmente, vem no Brasil tendo o sentido contrário com o populismo penal que se instalou por aqui e que esperamos possa passar logo que o presidente Lula e os seus ministros saibam navegar esse período, protegendo os direitos humanos de todos, todas e todes que precisam deles. A opinião agora é da Mônica Rosenberg. Primeira vez que estamos juntos aqui, viu? Mônica, prazer. É um grande prazer todo meu. Primeiro, quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando, assistindo. Eu queria trazer a discussão. Primeiro que o que nós estamos vendo é como funciona a democracia. Há um clamor popular, o Congresso cria uma regra, o Executivo, dentro do seu posicionamento e coerente com tudo que o Lula sempre falou, vai lá e veta e vai voltar para o Congresso que vai derrubar esse veto. Não é um contra-ataque, não é uma briga, não é uma guerra entre os poderes. Esse é o funcionamento normal e saudável da democracia e está tudo bem. Agora, em relação ao projeto em si, o que acontece? Fica essa polarização. Em vez de a gente estar procurando uma solução, de um lado tem a bandidolatria e do outro lado tem o punitivismo. E ninguém está olhando como é que resolve efetivamente a questão. Existe uma população carcerária que um dia vai voltar para a sociedade. Então, se a gente não fala de ressocialização, se a gente simplesmente transforma essa gente em um lixo que está sendo punido dentro de um depósito carcerário, nós estamos complicando uma situação que lá na frente vai ser real. É preciso olhar como faz para reinserir esse egresso dentro de um contexto social. E não estamos fazendo essa discussão. Fica dois lados aí, um xingando o outro. E aí o PL, que essa parte que foi vetada, que tem que colocar tornozeleira, tem que fazer isso ou aquilo, no final é a aplicação da lei que é ruim no Brasil. Então, nós estamos novamente abrindo brechas para que a saidinha não seja feita dentro de regras de inteligência e de gestão muito bem feita. Então, não vai ser só quem tem regime semiaberto, não vai ser só quem tem bom comportamento. A gente sabe que daí começam os desvios e a má aplicação. E aí gera os problemas. Então, há um problema que tem que ser resolvido e não estamos procurando a solução. Estamos sim procurando de que time nós estamos. E, Ronaldo Pagotto, será que do ponto de vista político esse veto pode ter consequências para o presidente Lula, Pagotto? Já que, como os colegas falavam, tudo indica que o veto vai ser derrubado, que o Congresso vai conseguir fazer prevalecer a sua vontade, que é de restringir as regras da saidinha. Tendo em vista esse cenário, será que o presidente pode acabar tendo comprado uma outra briga com o Congresso, uma briga da qual ele não vai sair vencedor? Boa tarde, Pagotto. Boa tarde, Brau. Boa tarde à bancada aqui, à Mônica, aos dois também que integram aqui a bancada hoje. João Elandro e também a audiência. Brau, eu acho que o Lula está comprando uma briga que é correta. Eu primeiro queria lembrar só que a proposta, a chamada saidinha, é uma lei de 1984. Ela não é uma lei do período Lula ou de qualquer outro governo que pode ser chamado de governo de esquerda. Em 1984, o Brasil era governado pelo último presidente da ditadura militar, era o Figueiredo. E a Mônica tem razão. A proposta tem muito mais relação com essa perspectiva da saída, da resocialização. Ah, mas eu acho que tem que punir. Veja só, o Leandro já esclareceu. A saidinha é condicionada a muitas coisas. Primeiro que o preso tem que estar em um regime especial já. Ele tem que estar na semiliberdade. Para ele passar para a semiliberdade, tem uma série de requisitos. E não são requisitos simples. Não é só o tempo, é um conjunto de fatores. Dentro da semiliberdade, para ele poder usufruir da saidinha, ele também tem que cumprir uma série de requisitos. Qual era a preocupação no último período, Brau? Para a gente não perder de vista qual é o ponto do debate. No último período, o problema foi. Das X pessoas que saíam, tantas acabavam não voltando. Vou dar o dado para ficar mais fácil. 5% não retornaram. Essas pessoas que estão na saidinha, quero só lembrar, elas já saem para trabalhar durante o dia ou estudar. Então, elas não estão em um regime absoluto de confinamento. Então, elas já têm uma relação cotidiana com esse convívio. Já têm uma outra vida reintegrando ou resocializando. Então, e 5% não teria, seria esse o índice de não retorno. Ora, se o problema é o não retorno, então aplique-se uma medida que permita o controle disso, Brau. E aí, a adoção da tornozeleira eletrônica, ela mitiga e praticamente elimina esse risco. Porque o sujeito, além de ter que não voltar, ele vai ter que dar fim nisso. E vai ser muito fácil de perceber quem são, rapidamente identificar. Então, eu acho que essa medida vai exatamente no ponto da preocupação que originou essa proposta. Agora, eu queria só finalizar com uma questão. Em ano eleitoral, os temas penais sempre voltam. Voltam na perspectiva do populismo. O que é o populismo? Prende mais. O Brasil não prende. O Brasil tem um milhão de presos. O Brasil não é o maior país do mundo, mas é o segundo ou terceiro em população carcerária. E não é o segundo ou terceiro em população mundial. Ah, porque tem muito criminoso no Brasil. Isso é do debate. Mas prende muito no Brasil. Eu acho que isso tem que ser objeto de discussão séria em ano eleitoral. O que se vê é o contrário. É populismo em cima de temas penais, de legislação e etc., como nós estamos assistindo mais uma vez nesse debate. Vamos fazer mais um giro aqui. Vou voltar com você, Beluti. Em cima disso que falou agora o pagoto. Será que a tornozeleira pode funcionar para resolver esse, que é o principal problema da saídinha hoje, da reincidência, cara que sai da cadeia e não volta? Com a tornozeleira você consegue resolver esse problema? Ou ainda assim você acha que o mais correto seria a extinção do benefício? Eu acho que seria a extinção do benefício. Eu acho que é só enxugar gelo, na verdade, né? Porque a gente tem diversos casos de pessoas que cometeram diversos crimes, roubos, furtos e vão na saídinha, praticam mais crimes, morte de policiais, muitos crimes bárbaros, né? E fica a população, olha e fala, como assim? A pessoa estava presa, foi punida e agora sai. Ah, não, mas agora vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Não muda nada, a tornozeleira eletrônica não vai impedir a prática de um crime, não vai acontecer isso. Então, andou mal o governo, sei que na parte política muito provavelmente vai passar por cima, entendo o que o Pagoto e o Leandro falaram, é ano eleitoral, tem essa questão de algum populismo penal, mas é uma demanda da sociedade, né? As pessoas são roubadas aqui embaixo na Paulista. Aí vai ver a pessoa tem 17 passagens pela polícia. Como assim tem 17 passagens? Ah, já foi preso. Precisa mudar isso, precisa mudar o estatuto da criança e do adolescente também, precisa punir mais, independente da quantidade de presos que tem no Brasil, pode ter 5 milhões, o robô tem que punir. Parece uma coisa muito, é uma divagação muito grande, mas não existe nada mais eficiente para coibir o crime do que prender os criminosos, prender aqueles que praticam isso. Coloque na cadeia, cumpra a sua pena que seja enorme o maior tempo possível e assim você diminui a criminalidade. Agora, Leandro, o fato é que o Congresso tomou essa decisão de acabar com a saídinha justamente respondendo a um clamor popular, né? Uma sequência de crimes que aconteceram recentemente, nos últimos meses, praticados por pessoas que, em muitos casos, tinham se beneficiado da saídinha, especialmente ali na virada de ano, no período de Natal, teve alguns crimes de grande repercussão e foi na esteira disso que o Congresso Nacional aprovou o fim da saídinha. Então, de fato, tem uma cobrança da sociedade no tema segurança pública, né? O brasileiro sabe que as coisas não vão bem, que, de fato, o Brasil precisa adotar alguma medida porque a criminalidade está tomando conta que, do jeito que está, não dá para ficar. Nesse sentido, se o governo é contra o fim das saídinhas, por exemplo, que sugestão pode ser apresentada? O que estaria ao alcance do governo, já que nessa pauta, por exemplo, o governo é contrário? De que forma o governo poderia atacar esse problema que, é senso comum, é um dos grandes dramas da sociedade brasileira hoje? Bom, Brau, eu acho o seguinte, primeiro que a Mônica tem toda razão aqui numa coisa que ela colocou, que é esse é o debate legítimo, né? As pessoas estão ali no Congresso Nacional, Presidência da República, vai para lá, vem para cá. Não vejo problema nesse debate acontecer. Onde é que está o problema? Primeiro é a gente achar que o cara vai cometer um crime dependendo do quanto a legislação, do quanto ele entende de legislação. Parece que o bandido, a gente fala assim, ah, pô, o cara tem que ser punido e tal, mas parece que o bandido é bacharel em direito, né? Porque ele vai saber quanto é a pena, se aí tem que aumentar a pena, porque aí vai desincentivar o crime. Pô, o bandido sabe dosimetria, né? Ele sabe que a pena é pequena. Ele sabe que tem impunidade no Brasil. E depois de preso ele tem acesso a benefícios comunistas também, não? Pois é, não, mas a gente acha que assim, ah, porque o cara cometeu tal crime, vai cometer de novo, e aí ele tem um julgamento que vai puni-lo mais porque é reincidente. Não é assim, as pessoas cometem crimes por conta da situação de desigualdade que o país tem, que leva as pessoas a uma situação de diversas formas de violência, inclusive a violência urbana, aquela que afeta patrimônio, que afeta a vida, que afeta os direitos civis das pessoas. Isso tem que ser revisto de um outro ponto de vista. A segunda coisa é que é o seguinte, aí a Mônica pode me ajudar muito também outra vez, que é, a turma adora a estatística quando é pra apertar o gasto do governo, né? Tem que dizer que tem que fechar a conta, tem que dizer que tem que olhar para os números, tem que dizer que tem que olhar para o gasto. Olha para o gasto de prisão e vê se isso é eficiente. Olha para a estatística de reincidência entre quem está na saidinha e quem não teve saidinha. Faz essa comparação. Pagoto colocou aqui, são 5%. E aí, Brau, eu acho que tem uma responsabilidade da mídia que não pode pegar casos que nos comovem a todos. É chocante ver um policial padecer em função de uma ação de um bandido que estava num indulto, que esse nome saidinha já é pejorativo, o nome correto é indulto. E aí, mas esse caso estatisticamente é irrelevante do ponto de vista da quantidade de pessoas que recebem o indulto e as pessoas que cometem crime durante o seu usufruto do indulto, é muito pequeno. Então, a gente não pode ser seletivo na hora que a gente quer usar estatística para fazer debate público e acho importante a gente fazer esse debate com mais seriedade, em que pese que o populismo penal está dentro das regras do jogo e vai derrubar esse veto do presidente Lula. Infelizmente, a gente vai ter uma situação que, daqui a alguns anos, vai cobrar. Pois não, Mônica. A primeira palavra-chave que o Beluti colocou, que é impunidade. O fato da noção de que não se vai responder, de que não haverá punição. E eu não acho que é o tamanho da pena que faz a diferença, e sim a certeza de punição. A certeza de que, se você comete um crime, você vai, de alguma forma, responder por ele. Nesse sentido, a tornozeleira realmente não resolve. E aí, de novo, porque a gente cria uma regra que, no final, não é aplicada. Porque nós sabemos que muitos saem com missão da prisão. E aí ele tem que sair e voltar. Se ele não cumprir o crime que ele foi comandado a cumprir, ele, na hora que voltar, vai ser assassinado dentro da cadeia. Então, não adianta ele estar com a tornozeleira, e isso não evita esse tipo de acontecimento. A questão é, o preso que saiu, cometeu o crime e voltou, quando ele voltou, ele perdeu todos os benefícios? Ele foi, ele teve alguma diferença na vida dele dentro da cadeia? Isso é que vai fazer com que, na hora que ele tem a possibilidade da saídinha, se ela se mantiver, ele pensa duas vezes, ou ele não faz, ou ele não sai. E aí, Leandro, não é indulto. Indulto é uma espécie de perdão. O presidente pode conceder o indulto, que aí termina a pena. A saídinha tem essa questão do vai e vem, que é uma coisa que, realmente, o preso continua dentro do sistema, continua comandado pelas facções, mas ele sai para a sociedade e volta. É, realmente, uma coisa muito complicada. Mas aí, gente, e desculpe, a impunidade fomenta, sim. É claro que tudo que você falou, a desigualdade, a injustiça, a falta de saúde, de educação, tudo isso são causas da falta de segurança. Mas a certeza da impunidade que nós temos hoje no Brasil e que não é acabando com a saídinha que nós vamos resolver, a certeza da impunidade é, sim, um fator que alimenta o crime. De acordo, Pagoto, concorda com a Mônica? O que tem que ser combatida é a cultura da impunidade? O Boral, eu acho que tem muitas diferenças sobre esse tema da impunidade, depende da condição social que você tem. Se o sujeito é abastado, como nós já vimos muitos casos aqui de colarinho branco, enfim, pessoas de Porsche e tudo mais, a condição dela se conseguir um habeas corpus é muito grande. Já um preso comum, que é a maioria do Brasil, esse preso, vamos chamar aqui no português, no chulo, o pé de chinelo, esse vai ter uma possibilidade muito remota de conseguir acessar. Agora, os benefícios... Posso te interromper para consultar? Claro, claro. Troca. Eu quero só comentar que a prisão em segunda instância é um fator muito pior disso, porque quem tem dinheiro e quem pode pagar um bom advogado tem recursos durante a sua vida toda e jamais vai responder. E nesse aspecto, sim, quem tem dinheiro tem acesso a eterna processo em andamento. Então, sim, você tem razão. É, eu nem vou... Assim, Mônica, eu concordo que você ampliou um pouco a discussão, né? Acho que a prisão em segunda instância, eu não concordo com ela. Acho que ela tem que ter o trânsito em julgado, tem que finalizar o processo. Não é muito... Mas aí o rico escapa. Escapa, mas acho que no Brasil já tem uma legislação bastante... Escapa por conta de condições X que o rico consegue ter. Dinheiro para pagar advogado. Mas, em geral, no Brasil... E o traficante de drogas é outro. O comum, ele vai preso e paga a pena toda. Em geral, o sujeito comum, esse que comete um crime na esquina ou que está envolvido com o tráfico de drogas... Se for preso. Se for preso, ele paga a pena toda. Ele vai ter pouquíssimos vantagens ou benefícios. Segundo, esse sujeito que está na progressão de regime, ele só consegue a progressão de regime cumprindo uma série de exigências. E, assim, não é simples ele conseguir o regime sendo aberto, João. É... Tem que passar o tempo, tem que ter bom comportamento. E a Mônica tem razão. Se ele comete uma falta dentro da cadeia ou dentro da prisão, do sistema prisional, ou fora, numa saída, ou num dia de estudo, ele regride no processo. Ele perde o direito. Então, esse é o nosso sistema. Agora, eu queria só comentar uma coisa. Vou dar uma opinião aqui, muito pessoal, sobre esse assunto. Veja, quanto mais apertar o cerco e fechar a possibilidade de progressão, mais benefício vai ter o crime organizado. Vou lembrar vocês aqui como nasceu o PCC. O PCC é filho de pai e mãe do massacre do Carandiru. Ah, Ronaldo, que absurdo. Não, é só estudar a origem do PCC. Essas estruturas de crime organizado se valem dessa estrutura prisional brasileira, de regimes em que não há progressão e não há ressocialização. Ou seja, o barril, a panela de pressão aumentando o fogo, para se valer disso, para aumentar a sua capacidade de organização, aumentar a sua capilaridade. Então, quem deve estar comemorando o aumento do controle, o fechamento do nosso sistema, é o crime organizado que vai se valer desse recrudescimento para aumentar a sua capacidade de organização lá no sistema prisional, que é onde ele se organiza, é onde a célula base dele. Então, sejamos responsáveis com esse debate, porque esse debate vai custar caro, como disse o Leandro, mais adiante.